Fala galera, tamo junto, tamo junto. Não, não, você, fala, vai. Nem que me surja, tá nu? Calma aí. Supervisão? Não, hoje é supervisão. Tamo junto, tá? Vamos iniciar, falar sobre essa aula de liderança aí, liderança pra segurança privada, tá show? Bom, quando a gente fala de liderança, ele tá falando de direitos humanos, de gestão de pessoas. O líder, ele tem a característica de liderar pessoas. E se eu vou liderar pessoas Preste atenção Eu vou trabalhar com o mundo plural Preste atenção, professor Estamos juntos Acabou que chegou outra Acabou o tipo de vazio Eu vou trabalhar no mundo plural Se eu vou trabalhar no mundo plural Eu vou trabalhar com todos os tipos de cultura Se eu vou trabalhar com todos os tipos de cultura Você precisa entender que a cultura Pode ser entendida como tudo aquilo que nós produzimos Ou então O modo de viver de uma sociedade De um grupo, de uma localidade Então vamos lá Então dentro de uma lógica Eu preciso trabalhar com direitos humanos O que eu vou fazer? Vou colocar aqui um compêndio de normas e regras Um compêndio de leis Porque é interessante você ler Se eu vou trabalhar com pessoas Eu preciso entender De normas e regras A primeira norma que eu dou dica para você É a lei Preste atenção Olha a minha caneta falhando É a lei que regulariza a segurança privada Deixa eu colocar para cá mais um pouquinho Só um minutinho, tá? É a lei que regulariza Aqui, tá bom? Tá bom aqui? Tá ótimo! Tá show, tá show Vê se aqui tá bom Dá para você ver Tá É a lei 710283 Essa lei regulariza a segurança privada Depois dela nós temos a portaria Portaria 32 a 33 de 2012 Preste atenção A lei cria Tá? A lei cria E a portaria diz como fazer Então A lei tem aproximadamente 5 páginas Que você tem que ler O supervisor tem que ler a lei Tá? Para que ele possa ter condições de discutir com o vigilante Eu e você O supervisor livre Ele precisa trabalhar com argumentos Tudo bem? E como eu vou argumentar isso? Eu vou argumentar Com o texto Com o conhecimento O conhecimento Ele Ele Causa angústia Mas ele também te prepara para a vida Estamos juntos E a portaria Tá? Ela tem a personalidade 249 páginas Ou 219 O que é necessário você fazer? Ao mínimo Para isso Você precisaria A parte que lhe cabe Que é a parte de patrimonial Porque se você está no curso Ou num curso de supervisão Você tem que colocar A ideia O pensamento De que você vai trabalhar com Transporte de Valores Conta Armada SPP E também em grandes eventos Então é necessário você ler a portaria Você precisa ler Esses pontos que lhe cabem Que lhe cabem Dentro da segurança privada Estamos juntos? É necessário você ler também O código penal O estatuto da criança E do adolescente Ok? É necessário você ler também O artigo 5º Da Constituição Federal Ok? Que fala sobre o direito universal E o direito humano Alô turma Preste atenção Você acabou de ver a formação Beleza? Por exemplo Você tem o artigo 5º Na tua mão Todos têm o artigo Solente a lei Direitos e deveres Independentes da natureza Lembra que eu falei pra você Que a palavra natureza Significa cultura? Então eu preciso trabalhar Dentro do arquétipo Dentro do contexto De direitos humanos Tá show? Você sabe disso aqui Você acabou de sair da bola Da formação Tá? Tamo junto Pra você que Tá vendo agora De outro setor Não pertence a segurança privada Tem que ler o artigo 5º Tamo junto Tá? Presta atenção Rapidamente Que eu falei pra você Ainda pouco Que nós vivemos No mundo plural E se nós vivemos No mundo plural Esse universo Hoje da sociedade Trabalha com o que? Podemos dizer que É uma sociedade racista Feminista Homofóbica Intolerante Religiosa Você tá entendendo? É... Machista Então eu preciso ler Eu vi os direitos humanos Que eu vou trabalhar Com esse público Mas eu tenho que respeitá-los Tamo junto? Tamo junto? O artigo 5º É necessário Ler a lei De 10.826 Estratomerada O que? É a lei De 10.826 Estatuto de desarmamento Pô! Nesse lance Tem que ler Estatuto de desarmamento Tô lendo Senão Basta o senhor na internet Lá rapaz Lei em PDF Tamo junto Lei 10.826 De 2003 Tá? Aí é necessário Também ler a lei 7.716 De 89 Isso aqui fala Sobre racismo E xenofobia Como X Olha Racismo Ó Racismos O racismo Tá bom? E xenofobia Estatuto mirando O que é que é xenofobia? Xenofobia Estrangeirismos Tá bom? Fala alemão Fala argentino Fala brasileiro É isso aí Tem que ler Se você vai trabalhar No estádio Presta atenção Tamo junto? Olha Outra lei importante Tá? Lei Presta atenção 6.717 De 2014 É uma lei Estadual Presta atenção Essa lei estadual Ela fala Ou aborda Sobre as questões De Deixa eu lembrar aqui Calma Rapaz Estabelecimentos comerciais Públicos E ou privados Nenhum cidadão Pode entrar Com cobertura Então esse vigilante Esse supervisor Com este conhecimento Ele inibe O conflito Ou a crise Porque eu vou chegar No cidadão Com a norma Se eu chego Com a norma Com a lei Eu aviso Para esse cidadão Que tem uma lei Estadual Que obriga Esse cidadão A tirar A cobertura Capacete Boné Balaclava Aquelas Aquelas Tocas De motoqueiro Tem que tirar Não pode Estamos juntos Mas tem que pedir Na educação Como ética Estamos juntos Outra lei Importantíssima Para nós Deixa eu lembrar aqui A resolução 175 De 2013 E também O Conselho Nacional De Assistência Social De 2018 Isso aqui é muito Importante Para a sociedade Atual Quando nós Falamos Sobre os caracteres Com essas características De Homossexualidade Cuidado Com termos Que vocês usam Para o cidadão Homossexual Estão juntos Essa resolução 175 De 2013 Ela aborda Que a partir Dessa data Qualquer cidadão Brasileiro Pode Contrair Contrair o matrimônio Com pessoas Do mesmo sexo Mas nessa data Nós temos a confecção De uma família De um novo modelo De família O que você acha? A partir de 2013 Temos ou não temos A confecção De um novo modelo De família Que é a família Homoafetiva Estamos juntos? Reflete comigo aí E através Desse Conselho Nacional De Assistência Social Que eu chamo de GNAJ 2018 Mas o artigo 4º Vai dizer Que a partir Dessa data Qualquer cidadão Brasileiro Tá bom? Ele pode ir no cartório E o oficial do cartório A pessoa que trabalha no cartório Ela não pode Impedir Estão juntos? Que esses cidadãos Que vão lá Eles podem trocar Ou só o termo Nome natural Para o nome Social Então Um sujeito Chega lá Meu nome É este E a partir Desta data Meu nome É este Com carácter feminino Ou masculino Estamos juntos? Vai receber uma identidade E este profissional Vigilante Este profissional De qualquer local Ele tem a Obrigatoriedade O dever De chamar Esse cidadão Essa cidadã Que optou Por esse carácter Dessa homossexualidade Estamos juntos? Meu camarada Vigilante Tem que ler Supervisor Tem que ler O que eu aconselho Você fazer? Pegar todas Essas normas E regras Talvez eu esteja Esquecendo De mais aqui Acabei de lembrar Olha que sensacional Lei 10.340 De 2006 Fala comigo Por favor Que lei é essa? Fala assim Lei Mary Penha É claro Que eu estou brincando Lei Maria da Penha Tem que ler Você precisa ler Essas normas E essas regras Tá bom? Estamos juntos? Para que esse supervisor Possa anelar Essas características Quando uma funcionária Uma vigilante feminina Ela for Pedir auxílio Falar alguma coisa Falar algo Eu não gosto de usar Falar alguma coisa Falar uma coisa Muito Superficial Dentro disso aqui Já que nós temos Falando disso Esse supervisor Eu oriento ele A praticar A escutatória Estetomiranda O que é escutatória? É uma fala sensacional É de Rube Alves Rube Alves é um pedagogo Um cronista Um teólogo Professor Eu acho que ele era Pastor também Então Ele faleceu em 2014 Tudo bem? E o que acontece? Ele dizia A fala dele sensacional Que eu ouvi para frente dele Que criou-se muitos Cursos de oratória Ok? Mas é necessário Criar Ou praticar A escutatória Que é a arte De ouvir Tudo bem? Então o supervisor Ele precisa aprender a ouvir Por favor Cuidado com os diagnósticos Pré Deu para você entender? Ou seja, um vigilante Seu liderado Vem até você Para falar algo Você já tem algo Pré-diagnosticado Isso é muito ruim Aprenda o supervisor A ouvir O seu profissional Estamos juntos Ok? Então vamos lá Para nós fecharmos aqui Esse primeiro módulo De produtório Estamos juntos Sensacional Tá? Tá? Mas que não acabou Todo mundo da frente aí Nós vamos chegar lá Tá? Então Eu oriento você A ler todas essas leis Não precisa ler tudo Essa aqui parece um livro Tá? E eu oriento você Fazer um compêndio Um livro Você vai pegar a lei 7.0.2 Que tem aproximadamente Cinco leis Cinco páginas Pega aqui a parte que lhe cabe É muito importante você pegar A parte patrimonial A parte patrimonial Que fala tudo O seu patrimonial Artigo 63 Artigo 64 Que fala sobre os direitos E deveres do vigilante Do empregador Tá? É imprime É... Folhas bonitinhas Faz tudo ajeitadinho Tudo bem? Tranquilo? E você vai levar Para uma papelaria Um local Para encadernar Fica muito legal Por que, senhor Tomiranga? Porque quando o teu vigilante O teu liderado Ele vier até você Para que você não vá Ater ele com palavras suas Estamos juntos? Tá? Então é necessário Que você utilize É uma orientação Você vai fazer Se você quiser E se você não quiser fazer Olha o meu cara Preocupado O interesse é seu Que você que está lidando Com o cidadão Estamos juntos? Então você vai pegar Esse compêndio E vai mostrar para ele O que diz a norma Estamos juntos? Pode ser? Tá? Vamos no intervalão Daqui a pouco a gente volta Ele já está no intervalo? Claro, pô Eu falo aqui de ser Estamos juntos Daqui a pouco a gente volta Um abraço Um abraço Quer falar uma coisa? Fala comigo Tá tudo tranquilo aí? Tranquilo Sei Sei Tá tranquilo? Fala comigo Aí você que me vê Aqui no YouTube Sensacional Estamos juntos Você que me vê no canal Esse vídeo aqui É um vídeo introdutório Nós estamos falando Sobre liderança Simplesmente Na característica De segurança privada Então esse vídeo Foi introdutório Foi o primeiro módulo E depois a gente vai Eu vou colocar Alguns vídeos aí No canal aí Essa sequência Módulo 1 Módulo 2 Módulo 3 Ou vídeo 1 Módulo 2 Módulo 3 Estamos juntos Não importa o nome Aí nós vamos continuar Falamos de liderança autocrática Democrática Liberal Sintuar sua aula e paternalismo É isso tudo Sensacional Vem aprender comigo Um abraço rapaz Fui Fui